Cury, uma ideia inteligente que deu pra lá de certo. É uma loja de fábrica com 9 mil metros quadrados de confecção, de estacionamento, de praticidade, tudo muito bem elaborado, onde você vai comprar o quê? Só marcas famosas, quer dizer, só qualidade e um preço que é imbatível. É muito difícil você conseguir um preço igual. Porque, olha, presta atenção, eles vão fazer tudo em três vezes iguais ou um chequinho pra 30 dias direto, ou então você preferir comprar à vista. 20% de desconto. Gente, melhor que isso, não existe. Vai ser muito difícil você encontrar. E outra, a comodidade. É um espaço muito amplo, tem tudo o que você imaginar, desde esporte até social, feminino e masculino. E pra você não ter um trabalho de andar a loja toda, pegar isso, pegar aquilo, e atravessa, porque, gente, o espaço é imenso. Eles dividiram por setores. Então, vamos supor aqui, olha, você usa camisa 3, então tá tudo nesse corredor pra você. Calça 42, as polos são M, as t-shirts são M, os termos 50, o blazer 50, você entendeu? Você pega o seu carrinho de supermercado, faz as compras. Olha, gente, é bárbaro, é cômodo, né? Espaçoso, isso é uma coisa muito importante. E tem tudo. Aqui você vai encontrar tudo. Vem andando, olha. Daqui a pouco eu vou te dar os preços que você não vai acreditar. Realmente não dá pra acreditar. E relembrando, o mais importante, gente, 3 vezes iguais. Ou cheque pra 30 dias ou à vista 20% de desconto. Não dá pra resistir. Aqui você encontra short, camisetas, calças, ternos, blazers. A roupa feminina tá bárbara. Tem artigos importados super lindos. Você que tá de férias, você que já saiu das férias, não tem a menor importância. Dá pra você se vestir lindamente e com pagamento que dá gosto, né? Agora, olha, o que eu vou começar a te mostrar são calças jeans. Porque a gente não pode viver sem elas. Porque aqui você vai encontrar marcas fantásticas. Marquinhos, mostra ali. Olha, olha o que você tem de calça jeans. E essas aqui, você vai ter Dijon, Spido e Guilharoche. Masculina e feminina. Uma mais bonitona que a outra. Tem de todos os jeitos possíveis e imaginários. Todas as lavagens, todos os bolsos, as etiquetas, o que você quiser. R$19,00 qualquer uma. Gente, dá pra acreditar? R$19,00, imagina. Se fosse em 3 vezes iguais, ou um chequinho pra 30 dias, se você pagar à vista 20% de desconto, vai dar mais ou menos uns 15 e pouco. Aonde que você vai encontrar uma calça com preço desse? É demais. E olha o que tem de calça pra você escolher. Isso é que é bárbara aqui. E voltando a dizer, a comodidade. Acabei de encontrar um pessoal aí de Jundiaí. Falou, Cris, a gente viu no programa. A gente veio de Jundiaí. E eu falei, e aí? Falei, adoramos. Sabe, os preços realmente são demais. A variedade que você tem é fantástica. E isso é importante, né? Agora, vem cá, olha. Camisa. Não tem desculpa pra você falar, esse verão não tem roupa, vou pra praia. Não tem. Porque olha, você sai pra trabalhar, pra passear, super bem chido. Camisa, você tem de manga curta, de manga longa, você tem xadrez, você tem estampadinha, você tem lisa. Você tem, gente, listrada. De todos os jeitos. Sabe quanto, qualquer uma? R$12,00. Agora, olha pra mim. R$12,00 em 3 vezes iguais. Imagina, é piada, né? Claro que você não vai levar uma. Você vai levar muito mais que uma. Ou, chequinho pra 30 dias, ou à vista, 20%. Então, você calcula quanto vai sair uma. E é camisa de marca, viu? Coisa legal. Camisetas polos, olha. Tem uma mais bonita que outra. Tem lisa. Tem estampada. De marca, tá? É qualidade. R$12,00. É de não acreditar. R$12,00 em 3 vezes iguais. Ou 20% à vista. Ou cheque pra 30 dias. Shortinho feminino. Olha que graça. Bordado. É luxo, né? R$12,00. R$20,00. R$20,00. Uma graça. Uma graça. Essas peças aqui, eu amei. São importadas. Olha, olha esse shortinho. É bonito, né, gente? Você que tá na praia, no clube, importado, né? Com detalhes assim, bem verão. Quanto é isso? R$10,00. R$10,00. Dá pra você acreditar? A blusinha também, R$10,00. Você faz um conjuntinho que é uma graça. Não faz? Essa cor crua, que é bárbara. Esse conjuntinho aqui, o conjunto é R$15,00. Não, gente. Vou até abrir, porque não dá. A gente fica assim pra lá. Não é possível. R$15,00. O shortinho e a blusinha. Bonita? Claro que é bonito, gente. Onde você... R$15,00. E olha, esses R$15,00, esse conjunto, tem 3 vezes iguais. Cheque pra 30 dias. E à vista, 20% de desconto. Um macaquinho como esse também. Quanto tá isso aqui? R$15,00 também? Olha, o que você encontra aqui, não dá pra falar. Tá precisando de um programa de 3 horas pra te contar tudo o que você pode encontrar aqui. Você tá vendo? É um espaço adorável. Você faz compras com tranquilidade. Pega o seu, enche o seu carrinho aqui no supermercado. Passa no caixa. Olha, é bom demais. Eu vou te dar os endereços, olha, segunda a sexta das 9h às 21h, sábado das 9h às 20h e domingo das 9h às 17h. Aqui na Marginal Tietê, entre as pontes Vila Maria e Vila Guilherme, o telefone é 2649735. No Shopping SP Market, na continuação da Marginal Pinheiro, sentido Interlagos, o telefone é 52122270. E no Shopping Castelo Factory Price, Alameda Araguaia, 3023, loja 22A25, 4211765. Cure loja de fábrica, se você não conhece, você nem imagina que loja de primeiro mundo que você tá perdendo. Venha!